Velocidade. Velocidade de pensamento. Velocidade de resposta. Velocidade de produção e de consumo. Velocidade é a palavra que parece definir o mundo moderno. O dia a dia é uma correria. A rotina é tão veloz que parece que não dá tempo nem de parar. Parar para observar. Parar para pensar. Você já parou para pensar em como são feitas as coisas que você usa no dia a dia? Esse prato que você usa todos os dias. Como ele é feito? Nesse exato momento, milhares de pessoas estão trabalhando para criar esse prato. Existe uma grande história por trás dessa porcelana que está na sua mesa. E é essa história que a gente quer te contar. A história da Oxford Porcelanas. A história da Oxford Porcelanas. Localizada no interior do Brasil, São Bento do Sul é a casa da Oxford Porcelanas. A cidade fica no estado de Santa Catarina, no sul do país. E é reconhecida pelo seu potencial produtivo e econômico. As instalações Fabris estão localizadas no coração da cidade. Cerca de 1.700 funcionários se dividem em até quatro turnos de trabalho. Isso faz a fábrica produzir 24 horas por dia. Sete dias por semana. A Oxford Porcelanas hoje é a maior fabricante de porcelana e cerâmica de mesa da América Latina. São mais de 60 anos de história. Uma história marcada por desafios e pela superação. O maior dos desafios, sem dúvidas, foi o de se adaptar a essa velocidade do mundo contemporâneo. Essa rotina ágil e veloz fez surgir uma nova geração de consumidores que são mais conectados, mais criativos, mais cosmopolitas, mais conscientes. Uma nova geração que tem ambições ousadas e vontades simples. Que tem pressa, mas também quer ir devagar. Que é um turbilhão, mas também é calmaria. Acima de tudo, uma nova geração que quer ser compreendida. Com o objetivo de satisfazer os anseios dessa nova geração, a Oxford Porcelanas inovou e resolveu fazer também uma nova geração de porcelanas. A nova geração da porcelana une design e tecnologia com sustentabilidade. Esses três grandes pilares guiam a Oxford Porcelanas na realização de todas as suas atividades. A Oxford Porcelanas conta com uma equipe interna de design que desenvolve as decorações e os formatos dos produtos. A empresa investe fortemente em pesquisa e qualificação para estar sempre atenta às últimas tendências. A Oxford Porcelanas também faz algumas parcerias com designers de renome nacional e internacional, como o Karim Rashid, que desenvolveu produtos exclusivos para a empresa. Os produtos da Oxford Porcelanas não apenas acompanham, mas também lançam tendências. As criações modernas da empresa são sempre lançadas nas principais feiras nacionais e internacionais do segmento. Seus produtos são exportados para mais de 60 países nos cinco continentes. Para se conectar a essa nova geração de consumidores, a empresa marca presença nas mídias sociais. Além de divulgar produtos e novidades, uma equipe interna especializada produz conteúdos atuais e relevantes para essas novas formas de comunicação. Depois de muito investimento em pesquisa e tecnologia, a Oxford desenvolveu a Porcelana Super White. Um tipo de porcelana inovador, que apresenta uma cor muito mais branca e estável. A Oxford Porcelanas é a única empresa do Brasil a dominar a técnica da tampografia, um processo de decoração em baixo esmalte que revolucionou a produção da empresa. Além de eliminar qualquer possibilidade de desbotamento, essa tecnologia ainda impede o contato com a tinta da decoração, já que ela fica por baixo da camada vítrea da louça. Isso também elimina uma queima do processo produtivo, o que reduz o consumo energético e favorece o meio ambiente. A Oxford Porcelanas também possui modernas máquinas de conformação que, além de produzirem em larga escala, ainda proporcionam uma grande liberdade de criação. As louças produzidas pela Oxford Porcelanas são completamente atóxicas quanto à liberação de metais pesados. E isso acontece porque a empresa utiliza matérias-primas puras, livres de contaminantes. As jazidas próprias recebem ações de controle ambiental e de manejo adequado. Ao final da exploração, as áreas são completamente recuperadas. Além disso, todos os resíduos industriais ligados diretamente à fabricação do produto são reaproveitados e retornam ao processo. Sem perder a sua característica principal, que é 0% de absorção de água, a porcelana da Oxford é queimada a uma temperatura inferior, proporcionando economia de energia e de recursos naturais. A chama redutora, utilizada na tradicional queima da porcelana, gera uma combustão com grande quantidade de fumaça e perda de calor. A Oxford Porcelanas utiliza a chama oxidante, que é obtida através de uma mistura perfeita de oxigênio e combustível. Essa chama gera apenas calor e não produz fumaça. Com isso, não há emissão de gases poluentes na atmosfera. E esse calor é reaproveitado nos secadores industriais da empresa. Além disso, a Oxford Porcelanas também utiliza o gás natural, um combustível de menor impacto ambiental. Como você pode perceber, esse conceito de design e tecnologia com sustentabilidade guia a Oxford Porcelanas em todas as suas atividades, especialmente no processo produtivo das louças. Tudo começa na Oxford Mineração, onde acontece a extração da matéria-prima. Na fábrica de massas, essa matéria-prima é separada e classificada. Cada receita de massa utilizada pela Oxford Porcelanas é devidamente preparada, misturada, peneirada e imantada. Ao final do processo, as massas prontas vão para esses tanques, onde permanecem estancadas até a etapa seguinte do processo. A Oxford Porcelanas mantém quatro formas de conformação das peças. A tradicional fundição e a moderna fundição sob pressão, para peças ocas, de tamanho maior e de formas orgânicas. O tradicional roller e a moderna prensa isostática para a fabricação de pratos. O roller utiliza a massa úmida e produz os clássicos pratos redondos, enquanto a prensa isostática utiliza a massa atomizada e prensa a seco. Um processo que permite a criação de pratos inovadores, mais regulares, de espessura mais fina, ângulos retos e relevos contínuos. Na fabricação de xícaras e canecas, o trabalho manual ainda é bastante utilizado. Depois que o corpo das peças é conformado em roller, as asas já prontas são cortadas e coladas manualmente, uma por uma. Depois de conformadas, todas as louças sofrem a primeira queima e se transformam nos chamados biscoitos. As peças biscoitos já estão prontas para receberem a decoração. Louças de uma cor só, que não possuem ilustrações decorativas, são mergulhadas nos barris de esmalte e já seguem para a segunda queima. Já as peças decoradas podem passar por dois caminhos, tampografia ou decalcomania. Na tampografia, a decoração é baixo esmalte, ou seja, a peça biscoito recebe a ilustração e depois é imersa em esmalte transparente e vai para o forno pela última vez. Um bolão de silicone recolhe as camadas de tinta de uma placa de vidro e as transfere para as peças. O processo é repetido com todas as cores diferentes da decoração, até que o desenho fique completo. Na técnica de decalcomania, a decoração é aplicada sobre peças que já receberam uma camada de esmalte. As louças com decalque passam três vezes pelo forno. Algumas peças de linhas mais nobres da Oxford Porcelanas também recebem filetes de ouro e prata feitos manualmente. Todas as etapas da produção passam por um rigoroso controle de qualidade feito por pessoas especializadas. Ao final do processo, as peças são carimbadas, embaladas e despachadas, prontas para percorrer o caminho para chegar até você. Para garantir a alta qualidade dos produtos e um ritmo de constante inovação, a Oxford Porcelanas utiliza uma estrutura vertical na maioria de seus processos fabris. Já as idas próprias fornecem matéria-prima para a própria Oxford e também para outras empresas. Uma área de engenharia especializada que fabrica protótipos, moldes e até mesmo máquinas, além de executar projetos de melhorias contínuas. Uma fábrica própria para a produção de decalques. E a área técnica de desenvolvimento, responsável pelos ensaios e testes que garantem o controle de qualidade da fábrica, pela produção de insumos e pelas constantes pesquisas de inovação. Tudo isso acontece de maneira integrada com o conceito de design e tecnologia com sustentabilidade. A Oxford Porcelanas atua buscando sempre o equilíbrio entre questões econômicas, sociais e ecológicas. Além da grande estrutura fabril, a Oxford Porcelanas também conta com o suporte da área administrativa. Os setores de marketing, vendas, controladoria, logística e tecnologia da informação. Também são responsáveis por conduzirem os produtos Oxford até a sua mesa. E por trás disso tudo, ainda existe a área de recursos humanos, que oferece muitos benefícios para os colaboradores da empresa, contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar de cada um deles. A Oxford chega até vocês através de cinco marcas. Oxford Porcelanas Produtos feitos para mulheres de atitude, que possuem sede por novidades. Oxford Daily Louças alegres para o dia a dia da mulher moderna. Oxford Crystal Taças e copos de beleza única, feitos com o mais puro cristal. Oxford Promocional Produtos personalizados para o mercado corporativo. Biona Peças com design natural, que unem praticidade e qualidade. Essas marcas foram criadas pela Oxford Porcelanas para atender você de todas as maneiras. E para acompanhar a velocidade do mundo contemporâneo. Uma velocidade que pede produtos práticos e funcionais, mas que também pede beleza. Pede design. Pede qualidade. Agora que já te mostramos o caminho que os produtos da Oxford percorrem até a sua mesa, convidamos você para continuar a história daqui, para criar momentos especiais com essas louças e cristais. Brinde. Comemore. Adoce. Inove. Enfeite. Surpreenda. Deixe que as boas histórias aconteçam ao redor de um belo prato ou de uma deliciosa bebida. Deixe a Oxford Porcelanas fazer parte da sua vida. Oxford Porcelanas. Design e tecnologia com sustentabilidade. Música Legenda Adriana Zanotto